Sede da CIA, Langley Virgínia. Agência Central de Inteligência. Bom dia, Sr. Ames. Bom dia. Chefe da Contra-Inteligência, Divisão Soviética. Os informes estão aqui. KGB, Agência de Segurança Nacional, tráfego e sinalização. E há uma reunião às nove para o senhor. Tá bom. Obrigado, Mary. Bom, dezesseis dias até quarta-feira. Até que não demorou muito. Bom dia, senhores. Bom dia. Vamos ver o que os caras maus andam aprontando. Rick? Bom dia, senhor. Temos fortes indicações de que as negociações com o Malenkov estão... É o assessor de imprensa? É, sim. Parece muito promissor. Ele é com certeza da KGB, mas as monitorações mostram que ele não entregou o nosso homem. Isso é bom. Muito bom. Além disso, Bip, nosso principal agente na Inteligência Militar em Moscou, foi regrampeado e deve estar em contato agora. E ele também tem um relógio eletrônico. A luz do mostrador desliga quando queremos fazer contato. O infeliz na certa vai vender o relógio. Bom, pelo menos o velho gosta do meu trabalho. Vinte anos e ainda no nível médio, o G14. Sessenta mil por ano, com impostos. Uma esposa, um filho, cheio de despesas. Não tenho nem casa própria. Bom dia, Ames. Bom dia, como vai? Bom dia, Rick. Como foi o fim de semana? É, comprar pneus novos me tomou todo sábado. E ontem, às cinco da matina, teve a droga da Coreia. Bom, é hora de agitar o departamento. Esse negócio de não fumar é um saco. Os malditos republicanos devem voltar para o Congresso. Vai lá. Até logo, gente. Até mais. Eu também preciso ir. A China deve estar sinalizando agora. Você tem sorte, Rick, por estar em campo metade do tempo.